Gente, tem tanta coisa na minha cabeça agora que eu não tô conseguindo focar em nada. Eu vou ali e volto, meu Deus, tem que anotar tal coisa antes que eu esqueça, aí eu anoto em algum canto, já esqueci, ontem foi que eu anotei, tô pra ficar louca assim, entendeu? Tô sobrecarregada. Então o que eu vou fazer agora? O melhor que a gente pode fazer nessas situações é sentar e organizar, né? Porque o que que acontece? Tem várias coisas acontecendo aqui, ó, vá, 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 entendeu? E não tem nada organizado, não tem uma sequência. E eu funciono por sequência, eu preciso saber o que que eu vou fazer agora, o que que eu vou fazer depois, o que que eu vou fazer depois. E geralmente eu sou muito organizada, isso não acontece muito. Mas quando acontece eu falto ficar louca, entendeu? A sociedade bate. Então o que que a gente vai fazer agora? Antes mesmo de eu começar esse vlog, eu vou parar aqui e eu vou anotar tudo que eu tenho pra fazer. Porque senão eu vou ficar louca, eu não vou fazer nada. Quem quer fazer tudo não faz nada, entendeu? Você tem que fazer uma coisa de cada vez. E eu espero que vocês tenham gostado do meu novo cenário. Eu vou falar dele já já, só que eu preciso realmente fazer isso aqui. Então vamos lá, o que que eu vou fazer? Pegar minha agenda, aqui ó, toda bonitinha. Vou anotar já todas as datas e tudo que eu tenho que entregar até tal dia, né? As deadlines. Correndo antes que eu esqueça. E depois eu vou fazer a tudo list. E aí a gente vai organizar essa tudo list de acordo com prioridade e tempo de execução. Inspire and empower. E eu ficando louca, viu? Deixa eu só organizar aqui minha cabeça, porque senão não vai dar certo. Aqui tem o meu calendário da semana, tá vendo que ele tá todo desatualizado, né? Faz tempo que eu não faço os xizinhos aqui, então... Vou atualizar o meu calendário, colocar as datas onde elas têm que estar de verdade. Aqui é o meu calendário de publicação, de post. Então eu vou fazer aqui o meu planejamento de publicação. Aqui é o meu computador, onde eu tô trabalhando. E meu Deus, é tanta coisa, tanta coisa na minha cabeça agora. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui de hoje, 18. Vou vir aqui, agora tá vendo, gente? Minha agenda branquinha. Não me organizar já era, entendeu? Minha cabeça fica assim. Então o que que eu vou fazer? Eu vou sentar aqui agora, vou escrever meu tudo list aqui na ponta da agenda. Então vamos lá, gente, colocar esse aqui em ordem, senão eu vou ficar louca. Meu Deus! Galera, já anotei algumas datas aqui. Não todas, mas pelo menos as que estavam mais pulando assim na minha cabeça. Tipo, Letiz, não esquece. Então eu anotei aqui umas 3 ou 4 reuniões que eu vou ter. Agora vamos pra tudo list, né? Um monte de coisa nessa tudo list, meu Deus do céu. E o que tá mais deixando a minha cabeça louca é porque eu tenho alguns conteúdos pra entregar das minhas redes pessoais, né? Do meu Instagram, do meu YouTube e tudo mais. Inclusive amanhã tem que sair vídeo, por isso que eu estou gravando esse aqui. E eu também tenho muita, 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 muita coisa pra fazer no trabalho. São mais de 5 ou 6 vídeos que eu tenho que editar. E parece pouco, né? Ah, 5 ou 6, mas, gente, são vídeos muito difíceis de editar. Porque tem que ajeitar o áudio, tem que ajeitar a imagem, tem que sincronizar tudo, tem que colocar todas as logos. Então, tem muita coisa, assim. Por isso que minha cabeça tá ficando meio louca, assim. Sabe o que é isso? Eu vou dizer o que é isso. Não, eu planejei ontem. Quando eu anoto tudo que eu tenho que fazer no dia, no outro dia, né? De noite, sai tudo perfeito. Então vamos lá, agora eu vou fazer minha tudo list antes que eu fique doida de novo. Agora que vocês viram que eu preenchi o meu calendário e eu fiz a minha tudo list, chegou a hora de decidir o que vem primeiro e o que vem depois. Pra isso, eu uso uma técnica que chama organização de tempo por blocos de tempo. O que for mais rápido, o que for mais prático, eu faço primeiro. E aí ele vai pro topo da minha lista. E aí geralmente são tarefas que duram aí 15, 30 minutinhos. Depois, eu faço o que demora mais tempo, um pouquinho mais de tempo, mas ainda assim é importante que eu possa me livrar logo. E coisas que são muito importantes, mas que levam muito tempo, eu quebro. Eu não faço tudo no mesmo dia. Eu faço metade hoje, metade amanhã, porque eu preciso de concentração. Então eu não vou fazer na carreira. Então, por exemplo, aqui tem post pro meu Instagram pessoal, post pro do Zero Proficiência. Aí tem vídeo pro YouTube, TikTok, Reels, tudo mais. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer agora um trabalho de exploração. Eu vou planejar, eu vou ver tudo que eu vou fazer pra todos. Eu tenho que ter uma ideia, eu tenho que ter um visual. Do que é que cada tarefa é? Quanto tempo eu vou levar pra fazer cada tarefa? Então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou entrar no Instagram, vou explorar um pouquinho, eu vou ver o que é que tem de mais recente. E eu vou pensar assim, nossa, pro meu Instagram eu vou fazer isso. Pro Instagram do Zero Proficiência eu vou fazer aquilo. Pra o Instagram do meu trabalho eu vou fazer aquilo. E aí com essa exploração eu vou ver o que vem primeiro, o que vem depois, o que vem depois. Vou organizar ali por tempo. Então digamos que o vídeo que eu vou passar pro meu Instagram, ele é um vídeo bem rapidinho. Então é isso que eu vou fazer primeiro, porque é super rápido de fazer. Se o Zero Proficiência for um vídeo falando com a câmera, aí tem que fazer o script e tudo mais, então eu vou fazer depois. Eu vou tentar me livrar do máximo de atividade possível pela manhã, entendeu? Mais rápido que for, tudo que for assim, que tá enchendo demais minha todo list e que poderia já não tá mais lá, é isso que eu vou fazer de manhã. De tarde eu vou concentrar mais na edição dos vídeos do meu trabalho. Tenho uma aula às 18 horas, tenho um evento às 20, e eu tenho só duas horas disponíveis durante o meu dia, que é o horário de almoço ao meio-dia, e tenho um horário que é às 17 horas. 17 horas eu termino o trabalho, 18 horas eu começo a dar aula, então eu também tenho mais uma hora aí que eu tenho disponível. Então o que é que eu vou fazer com esse horário de almoço, com essa hora entre um turno e outro do trabalho, eu faço os exercícios. Então eu faço 45 minutos de academia, ou 45 minutos de andada aí por fora. Então é isso, gente. Na minha cabeça já tá tudo organizado, já sei aqui, já tô vendo assim o que é que eu vou fazer. Inclusive eu tô perdendo tempo falando com a câmera. Então vamos lá, gente. Vejo vocês já já. Então, galerinha, venho trazer atualizações pra vocês. Já se passaram 40 minutos desde que eu gravei o vídeo ali que vocês acabaram de ver. E nesse tempo eu consegui fazer 4 scripts, ou seja, eu fiz 10 minutinhos aí por script. O que pra mim foi bem legal, porque eu consegui já ter uma ideia dos vídeos que eu vou precisar, do material que eu vou precisar, de como eu vou organizar isso. Então eu tô bem contente, me achei bem produtiva. Geralmente eu gasto isso mesmo, uns 10 minutinhos por script. E eles ficaram bem bons na real, então o que eu tenho que fazer agora é gravar minha voz falando os scripts, e colocar as imagens por cima. Eu vou fazer só 2 agora, mas é legal já ter os outros 2 scripts prontos, porque aí quando eu tiver um tempinho amanhã e tal, eu já gravo, não preciso desenvolver eles. E aí Vamos lá. Prontinho galera, já terminei de almoçar, já terminei de me preparar, já estou prontinho aqui, vou sair agora para dar a minha caminhada e está fazendo 12 graus lá fora, meu Deus, mas eu vou e volto já já. Oi galera! Sejam muito bem-vindos de volta, acabei de voltar na minha caminhadinha que durou exatamente 45 minutos e alguns segundos já dá para ver que eu estou bem vermelhinha né. Tem um solzinho, solzinho do meio-dia, perigosíssimo. Galera, eu comprei um protetorzinho solar facial para testar. Mas agora galera, vai começar o meu horário de trabalho daqui a uns 2 ou 3 minutinhos, então vamos lá, sentar agora e focar que tem muita coisa para fazer ainda, vamos lá. o set de gravação, o tanto de coisa que tem, meu celular ainda está ali. Acabei de gravar um vídeozinho para vocês e olha, estou toda maquiada agora. Vou falar com vocês aqui rapidinho enquanto está tudo fazendo o download aqui. Gente, eu estou me sentindo tão melhor, tão mais leve, tão mais tranquila, minha cabeça está funcionando tão melhor agora que eu organizei tudo e que eu não preciso ficar lembrando das datas porque está tudo escrito, eu estou me sentindo tão mais leve, tranquila e indico. É tipo uma terapia. Muitos dos conteúdos e dos Reels que eu crio são espontâneos, né, eu vou lá e falo ali na hora que está na minha cabeça. Mas eu não vou mentir que eu gosto mais de quando eu faço o script porque ele fica mais certinho. Você também deveria. Quando eu morava no Brasil, caiu muito no papinho de ah, porque espanhol é parecido com português, ah, porque dá para entender sem estudar. Isso pode até funcionar quando a gente está em um ambiente informal, né, entre amigos ou em um rolê. Mas se você quiser conquistar novas oportunidades através do espanhol, seja uma bolsa de estudo ou um job novo, o tal do portanhol não vai ser suficiente. Primeiro que existem muitos falsos cognatos. É muito fácil você tentar chutar um portanhol e sair com cara de pervertível sem noção. Aí, galera, o que eu vou fazer agora é gravar os voiceovers, que são os áudios, né, dos vídeos. Então, aqui está o meu microfoninho. Vou conectar ele agora aqui no meu computador. Vou colocar as baterias para carregar agora. Vou fazer um voiceover, terminar de editar alguns vídeos. E eu diria que eu estou indo bem. Está produtivo, sim. Relativamente produtivo. Então, gente, está aqui a bateriazinha carregando as duas. A terceira está dentro da câmera, obviamente. E agora eu vou fazer os meus voiceovers. Vou mostrar para vocês como é que eu faço. Eu já conectei o microfone ao computador. Eu já estou aqui no computador. Metade da tela é o script e a outra metade é o gravador do próprio Macbook. Vou gravar aqui um pouquinho. Eu sempre erro bastante. Por isso que eu tiro o meu tempo, assim, para fazer isso. Mas vamos lá. O 75 Hard é o maior desafio de resistência mental e disciplina que eu já enfrentei. E é isso, gente. Eu fico regravando aqui até eu achar que ele ficou bom. Se eu não gostar, repito dez vezes se precisar. Eu voltei agora da academia. Estou aqui só na bananinha com iogurte e uma granolinha. E os meus aluninhos que estão entrando aqui, ó. Estou do zero proficiência. Mais um intensivo de francês, gente. Amanhã eu não dou aula, só hoje. Aliás, só até hoje, né? Vamos lá. Tenho que começar agora que eu só dou dois minutos de tolerância para os atrasados. Então, vamos lá. Olha, gente. Finalizando agora a aula de francês. O pessoal voltando para a sala. Só para dizer tchau. E é isso. Acabou da aulinha aqui. Prontinho. Aula finalizada. Agora eu vou me preparar para ir para o evento, né? Então eu tenho que tomar banho, se preparar. Mas eu vou tentar fazer isso correndo. Porque começa às oito e eu termino de ensinar às oito. Então, vou tirar um pouquinho atrasada lá com certeza. Mas vai dar tudo certo. Vamos lá. E olha para isso. Acho que eu não estou nem vestida para isso, gente. Vamos lá onde está esse prédio. Eu estou esperando para o São Vivo e buscar uma porta. Socorro, que vergonha. Só para vocês terem uma ideia da entrada. Olha para isso. Galera. Que lugar lindo. Eu estou pirando. Estou tentando manter normalidade, entendeu? Lindo, 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 lindo.